Música Na semana seguinte a greve geral em protesto contra a reforma da Previdência, um dos assuntos abordados na sessão ordinária dia 2 foi a dívida do município com o Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS. Durante o grande expediente foi aprovado um requerimento de doutor Laércio Sandes sobre a dívida da Prefeitura com o INSS. O montante seria de 1 bilhão e 200 milhões de reais. É uma dívida grande que ele não pagou na gestão dele, rolou essa dívida, usou os recursos da arrecadação da Previdência para pagar outros compromissos porque ele gastou além do que a cidade arrecadava, deixou-se 1,2 bi para pagar, 20 milhões por mês e quem está pagando isso, quem teve que assumir esse ônus foi o governo do nosso colega prefeito Guti. Ainda segundo o parlamentar, a dívida seria referente às cotas patronais, além das contribuições destinadas ao sistema S e acidentes de trabalho. Isso tudo somaria cerca de 28% da folha de pagamento. Já a contribuição do trabalhador teria sido paga em dia. Líder do PT na Câmara, Genilda, rebate as críticas de que a dívida seria responsabilidade da gestão Almeida. A dívida com o NSS em Guarulhos é histórica, não é do governo do Almeida na última gestão. É uma dívida de há mais de 20 anos que vem se acumulando, vem se renegociando e vai se paga uma parte, vai ficando devendo a outra. Então é uma dívida acumulada de muito tempo. Segundo Genilda, o valor teria sido renegociado porque foi detectado que o município pagava juros em excesso. De fato, o governo federal reconheceu. Então Guarulhos, por exemplo, no final do ano agora, em dezembro, para janeiro, já no governo do Gute, o governo federal repassou 129 milhões para o município decorrente desse excesso de juros que havia sido pago pelo governo municipal. Para poder receber 129 milhões, a prefeitura tinha que tirar o nome do Cadim. Não necessariamente precisava se negociar as dívidas. Para Sandes, a medida é questionável. Ele segurou até o último mês da gestão dele, procurou o Ministério da Previdência em Brasília, fez aquele parcelamento longo e prejudicial aos interesses da cidade e que sem ouvir quem foi eleito prefeito, sem perguntar se o prefeito estava de acordo, quem acabou de ser eleito. Então isso aí teve um pouco de maldade e nós não podemos deixar de abordar essa situação porque hoje quem administra a cidade está sofrendo para fazer com que as contas fechem no azul. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto